Oi galerinha, tudo bom com vocês? Eu tava aqui conversando com a irmã do Wolf E eu resolvi acertar as coisas Resolvi acertar as coisas O Wolf ele é até um zoeiro Que tava conversando, que tava falando Ah, não sei o que Ele fica fazendo aqueles vídeos Enquanto tu tá jogando o LoL te trolando Não sei o que Falei, ah é, é verdade, Nisse Então, já como ele é um engraçadão Dessa vez o jogo vai virar quanto feiticeiro O jogo vai virar quanto feiticeiro, tá certinho? Vai virar quanto feiticeiro? Tá certinho Tá certinho Aparecer você não quer não, né? Ó, filmei, pronto, tá filmado E o que que a gente vai fazer? A gente tava combinando aqui Um jeito de eu fingir que eu me cortei Eu ia entrar no quarto assim Falando, meu, me cortei feio Demorou, cortei o braço E a gente vai pegar Tem ketchup aí? Fala oi Ela não quer falar oi Mas tem ketchup, Natália? Pega ketchup pra mim, Natália Colocar no braço Acho que nessa parte aqui Colocar a câmera dele lá no quarto Ele tá dormindo Deixar o cantinho E vou chegar pra eles esperarem Ah, cortei, cortei Mas não fala pra tua mãe Não sei o que Não fala, não fala Tem aí o ketchup Obrigado, minha querida Tamo junto Ai, me ajuda aqui Bota um pouquinho De ketchup aqui No meu braço Vai Coloca aqui Coloca um pouquinho só Não é nojento Não é nojento Por que nojento? Só um pouquinho Ah, não Ai, tadinho Por que você não gosta de ketchup? Por que você não gosta de ketchup? Ah, por que é só um pouquinho Tá melhor Assim? É Ai Nossa, esse é dezinho Então eu tô com um negócio no nariz Esse eu tô com um negócio no nariz Eu tô com um ketchup no nariz Tá, se bem Agora eu vou falar Tá até bem parecidinho Olha só Disfarçado até dá Três, dois Vou colocar aqui a câmera já Pra vocês verem a reação Ai, feio Oh Oh, oh, oh Oh, oh Olha o que eu fiz, feio Tá vendo, feio Não, não fala Não fala, não fala Tom, mas não pode saber disso aqui, feio Eu filmo aqui o meu braço, feio Aqui, feio Olha isso aqui, feio Tamo junto É, não é só pra quem Você não é o jogador de jogador de LOL Tamo junto Tamo junto É, não é só pra quem Falei pra galerinha do YouTube Oh, minha camisa Eu não vou usar depois Você não é o tal do zoeiro? Você não é o tal do zoeiro? Você não é o tal do zoeiro? Só uma trolladinha Só uma trolladinha Falei pra galerinha Não, mano Fala que você é sinistro Oh, liga a luz aqui, ó Galerinha, quer ver você aí Tendo trolladinha Que não é o zoeiro, trollador O que zoe enquanto o outro joga o LOL Então galerinha, vai deixando o like aí pra nós Se vocês querem mais zoeiras com o gordinho Com o gordinho? É, com o gordinho Gordão E tamo junto Deixa o teu like aí, beleza? Pode crer Falou